CREIAS, COISAS BOAS TE ACONTECERÃO Precisamos acreditar no melhor, que coisas boas irão nos acontecer, impedindo desta forma que pensamentos negativos se materializem e venham nos trazer inúmeras complicações causadoras de dores e fracassos. A palavra de Deus fala que aquele que fica olhando para o vento e observando a passagem das nuvens, não planta e nem colhe, porque fica ali imaginando se vai acontecer alguma coisa e desta feita, ocioso e medroso, acaba por nada a fazer e com o peso da descrença e do pessimismo amarrados ao pescoço, vai afundando cada vez mais no profundo lamaçal das derrotas. Já o otimista, movido pela fé e pela inspiração de vencer e tomando todos os cuidados que a prudência lhe ensina a ter, prepara a terra, lança as sementes e as rega confiante de que tudo dará certo, pois carrega consigo a certeza de que Deus dará o devido crescimento à sua lavoura, abençoando e a fazendo produzir frutos em abundância e de boa qualidade. Portanto, mesmo que as coisas te pareçam embaraçadas, continua seguindo em frente, pois bons projetos são acompanhados de grandes dificuldades, contudo lá na frente, quando concretizados, te convencerão de que valeu a pena ter batalhado e acreditado até o fim. Nutro por ti sublime amizade e consideração, por isso, estou te enviando esta mensagem, a fim de dizer-te que estou aqui, torcendo muito para que tudo vá bem em tua vida e que teus sonhos, um a um, se realizem, mostrando-te, após tantos cálculos e preocupações, que o resultado final é a tua vitória. Que Deus abençoe o teu dia, unja e ilumine os teus passos, fazendo de cada pedra que encontrares pelo caminho não uma causa de tropeço, mas um motivo a mais para prosseguires, sabendo que, se a estrada é cheia de obstáculos, é porque o tesouro que te espera lá na frente é valioso, enfim, uma grandiosa recompensa por jamais teres desistido dos teus ideais. Seja noite ou dia, faça chuva ou sol, calor ou frio, se não perderes tua fé em Deus e também em ti, vencerás descobrindo por méritos próprios o que é a verdadeira felicidade. e aí Amém. Amém.